Bom dia gente, tudo bem? Tô passando aqui pra contar pra vocês que chegou muita novidade da Dakota Já vou virar a câmera aqui pra mostrar todas pra vocês Ela gente é um modelo maravilhoso Esse saltinho aqui é um saltinho de 5cm E ela tem as cordinhas aqui com um pouco de colorido Pra trazer um pouco de cor também Então ficou muito bonita as combinações de neutro com colorido Maravilhosa O valor dessa é R$179,99 Aí depois a gente recebemos assim também A rasteirinha com a palmilha mais alta Com pedraia E essa daqui ela tem esse caramelo E elastiquinho atrás Ou seja, praticidade e muito conforto O que dizer gente, desse modelinho aqui Gladiadora Que é um modelo que tá super em alta E olha só, veio aqui com um salto bloquinho lindo Nesses tons aqui de metalizado Com as taxinhas no azul Que puxando pra cor Tem a regulagem, olha, pra você usar Uma sandalinha super confortável E gente, garante estilo aí Já absoluto pro visual Rapidinho Modelo lindo também Essa daqui tá maravilhosa O valor dela é R$199,90 Começando gente, por rasteirinha Olhem essa que linda Ela veio assim bem neutra Olha só que maravilhosa Com essas tiras Amarra aqui só na frente ali no tornozelo Um modelinho lindo Aí além da cor neutra A gente também tem, olha Aquela cor que vocês amaram Olha só Tem o verde Tem também esse tom mais neutro E o pink Pra você poder amarrar aqui na frente Tá? O valor dela R$129,99 Tanto essa quanto a cor Agora bora experimentar Essas lindezas, né? Eu passei essa aqui, gente No marrom Pra gente ver que saltinho lindo Que conforto Ela pega bem aqui, olha As laterais Não deixa escapar o dedinho Modelo super legal Bora ali no espelho Pra gente ver Ó, já cheguei aqui no espelho Pra vocês verem as laterais Uma graça, né? E a praticidade aqui do elástico, gente Uma vez o nozinho pronto É só você calçar Tem um modelo super legal aí Pro verão Com tons um pouquinho mais neutros Com um pouquinho de cor E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto